Houve um tempo em que os elefantes não tinham tromba. Eles tinham um nariz um pouco menor do que um sapato. Só que nasceu um elefantinho muito curioso. Ele gostaria de comer as frutas que nascem lá no alto das árvores. E também tinha um desejo estranho de tomar água no rio de canudinho. E então esse elefantinho perguntou um dia à girafa como ela fazia para que seu pescoço crescesse a cada dia. E a resposta da girafa foi uma sapatada no elefantinho. Tadinho! E ele perguntou para a cobra como ela fazia para se sentar. E a resposta da cobra foi uma sapatada no elefantinho. Tadinho! E ele perguntou para o leão como ele fazia para se pentear. E a resposta do leão para o elefantinho foi uma sapatada no elefantinho. Coitadinho! Até que um dia o elefantinho teve a audácia de perguntar ao crocodilo na frente de todos os bichos o que ele comia no jantar. E como resposta o crocodilo deu uma sapatada no elefantinho. Oh, coitadinho! Oh, coitadinho! Para cada pergunta que ele fazia, uma sapatada recebia. Até que cansado de tanto apanhar, foi procurar o seu amigo passarinho. E lhe fez uma pergunta. Se ele sabia o que os crocodilos comem ao jantar. E o passarinho disse, olha, vá até o rio esverdeado, lamacento e lá descobrirás. O elefantinho então se preparou para a viagem. Pegou cachos de banana, melões e resolveu então começar a caminhar até o rio chegar. Passados alguns dias, o elefantinho avistou o rio esverdeado e lamacento. E para enxergar melhor, ele resolveu subir em cima de uma coisa que ele achava que era um tronco de árvore. Hum, olha só o que ele imaginou que fosse um tronco de árvore. E ele então subiu sobre o tronco de árvore. E só depois que ele subiu, ele sentiu se mover, que ele percebeu que ele estava em cima de um crocodilo. Ele olhou bem para o crocodilo e disse, me desculpe senhor crocodilo. Será que o senhor poderia me dizer o que o senhor come no jantar? E o crocodilo, muito bravo, porque havia sido pisado por um elefante. Hum, respondeu assim, aproxime-se, vai chegando pertinho senhor elefante e eu vou dizer para você o que eu como no jantar. O elefantinho então foi chegando perto, chegando perto, aproximou-se tanto que o crocodilo abocanhou o seu nariz. Ai, ele disse, está doendo o seu crocodilo, o senhor está mordendo o meu nariz. E o crocodilo começou a puxar para um lado e o elefantinho puxou o nariz para o outro lado. E os dois ficaram assim até que o nariz do elefantinho começou a esticar, 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 esticar. E ele conseguiu soltar da boca do crocodilo e percebeu que o seu nariz havia se transformado numa tromba de elefante. Ah, foi assim então que as trombas dos elefantes surgiram. Ele descobriu que com a tromba ele podia comer frutas no alto das árvores e também beber água, como se fosse de canudinho, a água do rio. E os outros elefantes acharam aquilo muito bacana e resolveram procurar o crocodilo para esticar os seus narizes. Um elefante incomoda muita gente Dois elefantes incomodam, incomodam muito mais Três elefantes incomodam muita gente Quatro elefantes incomodam, 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 incomodam muito mais A história de hoje foi o nariz do elefantinho Se você gostou, clica aqui e se inscreva no canal Então você vai poder acompanhar quando tiver historinha nova no varal Aqui do lado estão as duas últimas histórias que eu contei E não se esqueça, todo sábado 11 horas da manhã em ponto Nós temos um encontro marcado aqui, não é mesmo? No varal de histórias Um beijo e até semana que vem Tchau Tchau Tchau